Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Onde que você tá que eu te dou? Vem pra oficina, pode subir aqui que tá livre. Só daqui pode subir. Tem que ver se tem nego aqui em baixo. Com a cuida se tem nego em baixo. Acho que não tem. Vou dar uma passada correndo aqui pra ver se tem. Tô vendo o player vindo da onde o Dolinho nasceu, Dolinho. Da onde tu nasceu, tá vendo o player? Da onde? Da onde o Dolinho nasceu? Pra trás de mim. Hã? Não, acho que tu... quem tá falando? Sniper. Conta do outro lado do lado. Ah. Tem nego vindo daí? Tem nego vindo daí? Tiveu ele? E eu tenho dois tis vezes. Tô salvando ali. Cara, ó. Quem que tem a MP5 aí? Aqui ó, pulando, pulando, pulando. Você tá de larga? Você tá de larga? Pega aqui. Ô, quer me dar essa mosbergen? Eu vou tirar um print agora. Que pariu? Calma aí, calma aí. Que pariu? Calma aí. Put marker não me deu. Matou. 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 Beleza. Beleza. Você matou. Filha da puta. Matei. Filha da puta, mano. O cara atirando e pegando nas árvores. Não, ele tá... Agora ele tá andando. Ele tá... Ali ó, Social. O nome dele. Quem é que atirou? Matou. Matou o Social, né? É, tu matou o Social. Por que que tu não dá fazer grupo, né? Isso que é merda. Não foi pro Brega. Opa. Tu tá no... Global Z06 ou Global Z05? Boa, já. Tira o épico. Ai, deixa eu estar... Oh, eu tô com... Pera aí. Opa, foi o Brega. Eu morri. PVE. Era o PVE 2. Fui no bug. Como assim? Eu bugou e morri. Nossa, esse é o filme aí, cara. Ele deu tudo. Eu tô com a .50 aqui, vai dar esse... Porra, travou. Ah, não me distoia, crachá. Fica aí, cara. Travou. Travou, cara. Tá andando um lado pro outro aqui. Travou. Travou. Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Matei um carinha, acho. Valeu pela Mauser, pela faceta, pela Mauser. Vou atirar pra tudo que é lado aqui. Só pro zumbi vir em mim. Pouco que vão lá andar. Não. Foi pro saco. Mais um pro saco. Eu saí do spawn, o cara me matou. Sim, né? Sniper. Foi pro saco, filha da puta. Caralho, do zumbi que tá no início dele. Caralho. Aí... Você dois punha, eu fui na casa. Quem de nós matou? Quem matou ele? Eu acho que eu matei. Eu não quero. Tô saindo fora. Nasci o cara do meu lado, esperei uns 20 segundos. E aí eu ligo, e ele... Atira, onde você for? Ah, ele tá na minha lixeira, velho. Foda, eu tô sem vida, velho. Ah não, corre, corre, dá uma granada aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu falei que ia ganhar ali. Ui! Toma, ali, toma, ali, toma, ali, toma, ali. Toma, ali, tira de porfurena. Não dá pra matar não, não dá. Não dá pra matar não, não dá. O cara tocou, a granada era a minha cara. Sabe o que que é que tá com o cu na mão? E eu gravei isso num frete. Eu gravei no cu. Ó, o link do garoto. Tchau. Tchau. Tchau.